Mas cara, assim, quem tenta já tem meu respeito, a pessoa que tá correndo atrás do seu sonho, do seu objetivo, pra mim já tem meu respeito. Pessoas que eu não gosto aí, pessoas que falam mal da vida alheia, pessoas que tentam diminuir o outro, pessoas que querem ensinar as pessoas a viver, eu acho que cada cal tem que viver da maneira que achar mais conveniente. Por exemplo, eu vi umas pessoas criticando a Brangueira aí, que ela cantou uma música aí, eu particularmente, eu amei a música. Só que a gente vê claramente que é a inveja das pessoas, por quê? As pessoas só se incomodam com o que tá dando certo. Só se incomodam com o que tá dando certo. Aí fica, gente, hoje em dia eu penso assim, qualquer um pode ser cantor, pode, qualquer um pode ser o que quiser, basta ele ter fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é a base de tudo. A base de tudo. Se você tá tentando mesmo, parabéns. Se você tá correndo atrás, parabéns. Só não liga pra essas pessoas que criticam os outros, não. Porque essas aí são pessoas derrotadas. Mas eu vou passar uma noção pra vocês aí, pra vocês entenderem o significado. Quando você parte pro mundo musical, que se você, Deus abençoar, que você estoura um hit, esse hit demorar aí, o quê? Uns seis meses em alta. O teu cachê vai ser na média de 300 mil. Passa, vamos botar 300 mil. Se tu fazer 20 show a 300 mil, eu creio eu que já tenho uma conta aí a mais de 5 milhões. Então tu já ganhou 5 milhões. Então 5 milhões de reais. A pessoa tendo Deus no coração, não passa mais necessidade. Então, menino, corra atrás e tente. Corra atrás e tente. Porque se der certo, menino, abaixo já dá certo uma vez. O rente é só mantendo. Cara, com 5 milhões, compra aí umas casinhas, aluga aí mil contos, dois mil contos cada uma. Fica só de boa. Então, menino, não liga pra quem tá te criticando, não. Mande se lascar e corra atrás.